É de Domingos Laje, abras a janela. Deixe o oxigênio no quarto entrar. Necessito respirar o teu ar. A sentar os meus pensamentos. Abandonar estes meus lamentos. Descortines da alma a tua janela. Permitas entrar o ar da primavera. Antes que eu tenha que ir, partir, deixes o teu suave perfume fluir. Preciso desse teu ar que respiras. Do teu rosto belo que me inspira. Da imensidão do nosso mar perdido. Do teu olhar vago, verde e sofrido. Franqueia-se a janela do teu coração. Não me deixes aspirar desilusão. Preciso ter disposição, ânimo, alento. Apenas por um instante, um momento. De saber que ainda estamos juntos. Mesmo que seja por parcos segundos. Abras a janela e deixe teu ar entrar. Necessito inalar, aspirar, teu gasto olhar. Por favor, deixes o teu ar no quarto. Pois, com o teu olhar, eu reparto. Tudo perfume suave da primavera. Que entra pela tua generosa janela. Lindo. Lindo.